Liberty Media adquire a Fórmula E, Carlos Sainz recebeu proposta da Williams e Red Bull com upgrades promissores para as próximas provas, tudo isso agora. As melhores camisetas da Fórmula 1, como essa do Hamilton aí, estão na paddock BR com cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Entre aí na descrição, não perca essa oportunidade pelo link que está aí embaixo. Tem jogos e gift cards, a F1 Manager 24 vai lançar em breve com muitas novidades, o jogo parece estar excelente, então compra aí pelo nosso link também na pré-venda, veja lá a versão latino-americana, o melhor preço é na Instant Game, entre pelo nosso link aí embaixo. E tem links da Amazon também, você que quer comprar na Amazon, compre pelo nosso link geral que você vai estar nos ajudando também. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, o vídeo saindo um pouquinho mais tarde do que o normal, eu peço perdão por isso. Mas começando com a Liberty Media, que acabou de adquirir 65% do controle acionário da Fórmula E. Ela já tinha uma participação, só que agora está como majoritária, ela comprou a parte da Warner Bros e tem 65%. Só que a Liberty Media utilizou um dos seus braços para concluir essa transação, que é a Liberty Global, ou seja, agora a Liberty Media tem o controle de Fórmula 1, MotoGP e Fórmula E. Lembrando que precisa ainda passar por uma aprovação, mas quando fazem esse tipo de movimento, já sabem que vão conseguir a aprovação até o final do ano. Outro ponto importante é que a Fórmula E terá o seu maior calendário e também está com o desenvolvimento de tecnologia dos carros como um dos focos para as próximas temporadas e para a nova geração. Inclusive, o CEO da Fórmula E destaca o salto tecnológico para a quarta geração de carros, então nós temos aí um desenvolvimento interessante. Só que o que mais me intriga nessa notícia não é a compra em si desses direitos e agora esse poder da da Liberty Media dentro da Fórmula E. O que mais me intriga é o seguinte, como já falei para vocês algumas vezes, a Fórmula E detém uma exclusividade no desenvolvimento de motores 100% elétricos e essa exclusividade vai até sei lá quando, é durante muito tempo mesmo, anos e anos e anos. Só que agora com essa mudança de poder e tendo a Liberty Media como sendo controladora das principais categorias, no caso a Fórmula 1 e a Fórmula E, se tratando desse desenvolvimento tecnológico, eu não duvido que a Liberty dê um jeito de mexer nos acordos para que então você tenha uma Fórmula 1 indo cada vez mais para a parte 100% elétrica. Lembra também uma conversa que a gente já teve há muito tempo aqui falando de que no futuro o mais provável é que a Fórmula E deixe de existir porque ela vai convergir para a Fórmula 1? Pois é, eu acho que é isso que vai acontecer. Em algum momento, num futuro talvez não tão distante assim, por conta dessa aquisição, a Fórmula E vai deixar de existir porque a Fórmula 1 vai passar a ser 100% elétrica. É a minha opinião e é o que eu vejo desse movimento, já que o desenvolvimento para as montadoras tecnológico para essas empresas, para que elas coloquem na sua operação do dia a dia, é fundamental. E a Fórmula 1 hoje sofre com isso. Ela tem esses motores híbridos que são caros, não estão gerando o retorno que essas empresas gostariam e o pessoal quer desenvolver mais a tecnologia elétrica. E na Fórmula 1 nós sabemos que essa tecnologia estaria muito à frente do que está hoje na Fórmula E, até por uma questão de investimento. Então é natural que a Fórmula 1 em algum momento se torne esse laboratório. Então essa é a notícia, vamos ver se vai surtir aí algum efeito a curto e médio prazo, mas a longo prazo é certeza que a Fórmula E vai deixar de existir para virar somente Fórmula 1 com a tecnologia. Gostou dessa notícia? Fala aí nos comentários. Vamos agora falar sobre mercado de pilotos. Ontem já citamos algumas movimentações interessantes, até coloquei no comentário fixado do vídeo de ontem, do último vídeo de ontem, que nós temos aí muita coisa acontecendo nos bastidores, né? Nós temos aí o Ocon podendo ir para a Haas, assim como o Berman também, Magnussen pode ficar de fora ou pode ser o companheiro de um dos dois, você tem o Antonelli querendo ir para a Mercedes, mas o Verstappen também ainda é uma opção para a Mercedes, então as coisas estão um pouco travadas, apesar de que eu acho que o Antonelli vai ser anunciado em breve. E agora nós temos então a situação do Carlos Sainz que é a mais curiosa. Por que que é a mais curiosa? Porque ele está andando bem, é um piloto bem visto, mas foi perdendo as suas oportunidades, né? A Mercedes está querendo o Antonelli Overstappen, as outras equipes já estão fechadas ali, né? Basicamente a Red Bull até teria a vaga do Pérez, mas o Pérez se renovou, você tem a McLaren fechada, você tem a Aston Martin fechada, as equipes foram fechando as suas portas, né? O que está na mão do Sainz é basicamente a Audi e a Williams. E de acordo com a matéria que você confere aí na descrição, a Williams entregou já uma proposta de quatro anos, sendo que ele teria uma opção de saída no segundo ano, que é 2026, né? Na verdade ele ficaria 25 e 26 e aí se o carro de 26 não for legal, ele poderia sair então provavelmente uma cláusula de performance, né? Ó, se a gente não tiver que ficar em tal posição no campeonato, você sai. Esse é o mais provável de acordo com o que está sendo anunciado. Só que também o que está sendo colocado é que o próprio Sainz deve fazer o seu anúncio próximo ao Grande Prêmio da Espanha, que é a próxima corrida. Então até o final de junho, de acordo com o que tem saído, não é a primeira matéria que eu vejo falando sobre isso, nós teríamos esse anúncio do Carlos Sainz sobre o seu futuro. E ele não tem muita opção como bem sabemos, a não ser que alguma coisa muito fora da curva aconteça no mercado. Se o Verstappen sai da Red Bull, vai para a Mercedes, aí o Sainz é anunciado na Red Bull. Ok, seria uma situação muito atípica, uma situação muito fora da caixinha, mas que a Mercedes ainda tem essa esperança de contratar o Verstappen. Então o Sainz talvez estivesse de olho ainda na Red Bull? Pode ser, aí seria uma opção muito melhor, né? Claro, não tem nem o que dizer em termos de comparações aí com Audi nesse início ou com a Williams. Mas esse é o futuro do Sainz, vamos ver o que acontece, há essa expectativa para ele assinar com a Williams nos próximos dias. E por último, mas não menos importante, nós temos a Red Bull com o Real Multimarco dando algumas declarações interessantes e que estão de acordo com o que o Verstappen falou também que nós trouxemos em outros vídeos. Basicamente, resumindo também aí na descrição para você conferir, ele está dizendo que as rivais não estão sendo consistentes, então Ferrari, McLaren, Mercedes fazem uma boa prova, depois outra mais ou menos, aí uma boa prova, outra mais ou menos, não está tendo essa consistência, principalmente a Ferrari, já que a McLaren dessas três é a que está andando mais próxima da Red Bull nas últimas quatro provas, né? Nós vimos isso, a McLaren vence uma e depois chega em segundo ali cheirando a bunda do Verstappen, Imola, aí você tem ela chegando em segundo de novo em outra prova, aí agora de novo conseguindo um bom resultado em segundo também, então você vê que a McLaren está sendo mais consistente, só que para o Real Multimarco ainda falta aquele a mais para as rivais. Só que o principal nem é isso, o principal é que ele declara já que a Red Bull tem upgrades muito promissores para as próximas provas, então ele dá uma ênfase nessa parte dos outros promissores aí, desses upgrades promissores, indo de acordo com o que o Verstappen falou, lembra que o Verstappen disse que ele acredita que a equipe vai resolver os problemas com solavancos, com zebras altas sem trazer um efeito colateral para o carro, sem prejudicar outra área do carro? Pois bem, o Real Multimarco está indo mais ou menos por essa linha também quando diz que é muito promissor e que eles devem novamente ter uma vantagem em relação aos seus rivais nessas pistas mais tradicionais que nós teremos a partir de agora, agora vem aí Espanha, Áustria, Inglaterra, pistas mais tradicionais mesmo, então a expectativa da Red Bull é que eles consigam resultados mais consistentes e consigam se desvencilhar um pouquinho mais do grid, o que eu não duvido que aconteça, mas também as outras equipes vão levar atualizações e aí é guerra de desenvolvimento né, é aquilo que a gente estava querendo e que não esperava que fosse acontecer tão cedo em 2024, que é ter uma guerra de desenvolvimento em que as corridas fiquem imprevisíveis e as equipes vão conseguindo melhorar ainda mais os seus carros, a Mercedes mesmo está fazendo aí todo um charme né, não porque o que está vindo aí é excelente, a gente sabe o que nós temos em mãos aqui e tal, então você vê que as equipes estão ficando mais confiantes nas suas melhorias. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaque é Fio. Um grande abraço, valeu e falou!